Olá! Estamos no ar! O Conexão de Investigos agora está no ar! E hoje a gente está aqui pedindo a vocês licença para entrar na sua casa. Seja muito bem-vindo vocês aí que estão nos assistindo e a gente quer continuar subindo o número de inscrição do nosso canal. Você aí que está se inscrevendo aí no nosso canal, vamos chamar mais um amigo aí, vamos convidar mais gente para visitar o nosso canal e se inscrever e não deixar de tocar no legalzinho aí, o like aí, tá bom? E agora a gente vai ver uns vídeos que a gente fez aqui no nosso Conexão de Investigos. A gente vai ver agora o que é que a gente vai aprontar nessa próxima semana que vocês vão ver a partir de agora. E na semana de Páscoa, ele ressuscitou Jesus Cristo, Filho de Maria. E a gente se encontra no São João do Nordeste, no Conexão Divertix. Esse mesmo ritmo da Copa, a gente se encontra aqui no Esporte Brasileiro, mostrando a nossa seleção em campo. Vocês não podem perder, é grandes emoções diretamente da Rússia. Brasil, a gente tem um encontro marcado no Conexão Divertix. E é isso aí galera, é isso aí vocês acabaram de ver o que é que vai rolar aqui no nosso canal, né? Então fique atento aí na nossa programação. Bom, e a gente agora vai assistir um velho, 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 querido desenho que todo mundo gosta de relembrar. E a gente vai assistir Digimão Digitar, Digimão Digitais. É galera, vocês se lembram desse desenho? Então a gente foi buscar lá no fundo do baú, principalmente para vocês, aqui no nosso Conexão Divertix. Ih, como é que eu estou lendo isso aqui mesmo? Ah, então rola a nossa fita aí no nosso Conexão Divertix. E agora está no ar e vocês vão assistir diretamente aqui do nosso Conexão Divertix, Digimão Digitais. Digimão Digitais, Digimão são campeões. Digimão Digitais, Digimão são campeões. Digimão Digitais, Digimão Digitais, Digimão são campeões. Digimão Digitais, Digimão Jul, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20... Faça o perigo chegar, eles virão pra salvar, são os amigos da paz, os Digimon são demais. Digimon, Digitais, Digimon são campeões. Digimon, Digitais, Digimon são campeões. Digimon, Digitais, Digimon são campeões. Digimon, Digitais, Digimon. Você é o menor dos Diges escolhidos, e será o último deles. Agora, eu cuidarei de você. Taque no demônio! Fuja, TK! Vocês estão acabados! Vocês estão quase mortos! Queimou! Eu sinto muito, Tai. Eu juro que eu fiz o que eu podia pra ajudar, Mimi. Eu não aguento mais! Olha! TK! TK! Folha, TK! Folha, TK! Folha, TK! Não adianta! Eu não tenho poder suficiente! Porque só eu não consigo te desenvolver! Matamão! TK! O que? Vejam! A luz da Digitransformação! Patamão! Digivolve para... Patamão! 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 Patamão finalmente conseguiu! Patamão! Patamão! Esse... É o Digimão do TK! Igual a um anjo! Patamão conseguiu! Droga! Droga! Estava tão perto! O poder dos tempos será morto agora! Venham por mim, poderes sagrados! O que é que ele está fazendo? É com a mão! Pode parar! Você não sabe o que está fazendo! Você vai se matar! Eu não tenho outra escolha! Não importa o que acontecerá comigo! Angemon! Nefimon, seu poder das trevas se tornou grande demais! O poder não deve ficar nesse mundo! É claro que fica! Essa, não! Angemon! Sinto muito, Tekka! Dá para o inferno! Alto destino! Tolo! Você é um idiota mesmo, Angemon! Você não devia ter gasto todas as suas energias! A Ilha Arquivo não é a única coberta pelo poder das trevas! Existem Digimons muito piores e mais poderosos atravessando o oceano! Vocês estão acabados! Olá! Ahahahahaha! Angemon! Tekka! Nos encontraremos de novo! Se você quiser! Angemon! Digitama! É Angemon? Angemon deve começar de novo. Isso mesmo. Você vai vê-lo de novo após algumas digitransformações. Eu cuidarei de você. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês aí tenham gostado da nossa programação. E vale a pena lembrar dos velhos tempos radicais que estão chegando aí para divertir vocês diretamente do meu canal. Agora, se inscreva aí no meu canal, deixe o like para começar o sininho para receber a notificação. E eu vou ficando por aqui no Conexão de Vestix 2018. Tchau, galera! Fui! Se inscreva no meu canal aí, compartilhe, viu? Toque no sininho para receber a notificação e não deixe o seu like aí. Tchau! Estou sentindo solta pelo ar Uma energia que quer me dominar É uma coisa boa Que vem na minha direção Que me contagia e até dispara o coração Eu acho que já sei de onde vem Essa força que me deixa assim Está bem em frente a mim É uma vibração É tanta emoção Que o corpo quer se agitar Prepare-se Você para uma viagem incrível Quando eu terminar de contar Atenção para a formagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Vamos pular Vamos pular Vamos pular Quem consegue sentir essa magia Transforma qualquer lugar em alegria E quando você pula, pula até soar E não se canse por adrenalina no ar Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Só quem consegue sentir essa magia Consegue entrar na mesma sintonia E quando você pula, pula até soar E não se canse por adrenalina no ar Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! E quando você pula, pula até soar E não se cansa, é pura trena, guia no ar Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! E quando você pula, pula até soar